Música Fala Gatos Voadores, vamos fazer aqui mais um jogo, mas é preparação para o torneio da próxima semana A câmera vai ficar um pouco trota aqui, para fazer o aquecimento primeiro Porque o sol está ali, eu botei a câmera e está dando um reflexo muito ruim Depois eu ponho para cá Música Vamos começar aqui, como não está falando nada, eu posso jogar sem candeleiras Responsabilidade minha é se eu levar uma pancada Música 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 Aplausos Ei! Inscreva! Ziz, ziz! Aplausos E o seu? E o seu? E o seu? Aplausos 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 E aí, você vai falar. Tá, tudo bem, mano. Ei! Ei, você vai! Ei, você vai! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Valeu! Vam Mano. Vam Mano! Ei gelo! Ai, você vai! Ei! Bom, gente voadores, como vocês viram, eu me machuquei lá no outro time, então eu não queria forçar muito, era só amistoso, e aí vamos jogar aqui agora, agora já é valendo, semifinal de playoff, de mata-mata, a gente ganhando aqui, tem a final semana que vem. O número 7 jogou no empate, tem uma ganhota, força do caraça. O número 7 jogou no empate, tem uma ganhota, e aí Tchau, 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 tchau. . 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 A gente está ganhando, estamos fazendo 2x0 É a semifinal A gente ganhando esse jogo, temos mais um jogo Semana que vem, para a final Mas a gente está indo bem, vamos continuar nessa pegada Tem um jogador do Impacto, o número 7, ele é muito bom Mas eu acho que está machucado também O que é isso? Aplausos Aplausos acquire ooooh aplausos yes yes beans Leow, beans Vem! Fui! Abra! 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 . 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